Salve, salve galerinha, beleza? Estamos chegando aqui na cidade de Araraquara No estado de São Paulo Vamos passar aqui pelos arredores da cidade Vamos sair aqui Ali vai para o Ribeirão Preto Quem está dizendo que eu tenho que ir por aqui Vamos ver se nós desviamos aqui Vamos pegar a rodovia mais lá na frente É apertado aqui Rapaz, deu um nó aqui, não deu errado O que esse GPS fez aqui? Só falta ter um viaduto ali que não passa Daí da luz Deixa eu ver, na altura passa Não sei porque ele me jogou para cá Tinha que ter ido reto, né? Pela Washington Miss Vamos embora Vai dar Deu uma hora as tripas aqui O que ele pisa aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou entrar aqui Vou retornar lá na frente Vai eu parar ali para ver isso aí, porque não vai dar certo esse negócio Vou parar ali e ver no mapa Olha lá Nunca vi por esse lado aqui não Vou dar uma parada aqui na frente Pra ver se tem como eu fazer Um retorno Porque eu acho que o negócio não tá muito certo não Deixa eu ver aqui no mapa Olha lá galera Deu um nó aqui Vamos ver se conseguimos sair Vamos passar ali perto Do bairro Américo Brasiliense Araraquara Pra quem não sabe Araraquara Os mais Antigos, os mais antenados Já ouviram falar daquela Passava muito antigamente Nos filmes de sempre falavam assim Versão brasileira Eber de Richard Pois é, Eber de Richard Não é americano não Ele é daqui ó Nasceu aqui em Américo Brasiliense Araraquara Ele era muito amigo do Walt Disney Versão brasileira Eber de Richard Já ouviram falar isso? Já ouviram? Porque esse filme antigo Era um estúdio de dublagem Que tinha Antigamente Um dos maiores Ele Eber de Richard Nasceu aqui Em Araraquara Um bairro aqui Chamado Américo Brasiliense Araraquara Araraquara Tem muito É muito Produtivo na área de citros Tem O tralho aqui Tem Bastante Produção de citros Aqui E também tem A parte de ferrovias Trem É muito É muito Ativa A parte ferroviária Em Araraquara Tava ouvindo agora Até o O Madalena O Mata O jornal ali Da Morada do Sol Que é daqui De Araraquara Falando sobre Barulho Que os trens fazem De madrugada Rapaz Aqui vai dar Bem óbvio Quero ver Que você consiga Passar aqui Agora Se aperto Eu fiz tudo errado Mas vou ter que sair daqui Vou ter que ir lá na frente Espero aquela caminhonete Passar ali Eu não sei O que eu estou fazendo aqui Vamos retomar aqui Agora De conta Deixa eu ver Uma fideira de carro Lá na frente A gente passa por cima E pega A A 255 É que eu quero ir Para um Lugar específico Viu gente Por isso que eu estou Quero sair lá Na Anhanguera Me perdi Todinha Araraquara Interior de São Paulo Aqui eu estou voltando Sentindo São Paulo Mas lá na frente Eu saio Então como eu estava falando ali Araraquara aí É muito A parte ferre Ali é muito ativa Muito trem E também Também eu acho Que sai muito Muito É Vamos dizer que isso É suco De laranja Daqui Para todos os lugares Do mundo E vai Por trem Eu acho Aqueles trenzando Que vai com aqueles Namor E várias outras coisas Também Eu sei Estou Deduzindo Aqui Eu vou pegar A direita Vai em sentido Ribeirão Preto Vai dar certo Também se eu retornar Também dá de ir Aí na frente Fica Contrado Um abraço Para o amigo Kleber De Patamides Que mora aqui Que tem a fábrica Da Lupo Também Malharia Muito Importante Um abraço Um abraço De objeto Manejo Amém De objeto Vamos lá. Estou enfiando mesmo a cabeça. Aí, agora aqui eu vou pegar pela direita aqui. Vai virar um preto. O problema não é se perder, o problema é se perder com 30 metros. Perder é fácil, sabe? O problema é se perder com 30 metros. Aí você se dano todinho. Isso aqui se acerrar num lugar que você não consiga sair, você está lascado, viu? Jardim das Gaivota, que nós estamos aqui à esquerda aí, Heraraquara. Logo ali mais na frente fica Vila Meado, Jardim Genópolis, Jardim Rumon, Jardim Arco-íris, Selme Day. Essa região aqui daquilo de Heraraquara. Beleza, galerinha? Vou retomando o vídeo aí. Vamos passando aqui perto agora. Vamos passar ali por dentro do Jardim Arco-íris. Pertinho do lado ainda, ó. Aqui, ó. Vai pra São Carlos, vai pra... Centro de Heraraquara. Então, você já ouviu falar de Everdee Richard? Sabe alguma coisa a mais aí? Everdee Richard é uma produtora, né? Nasceu aqui em América Brasileira, em Heraraquara. Bairro próximo aí do Centro de Heraraquara. Esses retornos, retoma pra cá, retoma pra lá. A gente faz uma confusão na cabeça da rede. Por mais que você passe, algumas vezes você acaba, às vezes, se perdendo. Deu risquinho do sol aí, mas tranquilo. Estão passando aqui por volta, né? Logo lá na frente fica a aviação Cometa, Jardim Florença, Jardim Ops. Ops, Ops, isso. Transporte também aqui bastante forte. Tem um aeroporto pequeno aqui, pra pequenas aeronaves. Também é tipo, jatinho, né? Que vai, tipo, sai lá de Ribeirão Preto, vem pra cá. Aeronaves pequenas. É grande, viu? Não é pequeno, não. A Guaralhaquara é uma cidade bem grande. Lá pra frente fica o Jardim Parque de São Paulo. Jardim das Hortências. Aqui, da minha direita, fica Jardim Dumont. Tá passando aqui. Na frente fica a fábrica Cometa, Fatorantim. A Hyundai do Brasil, também. E um abraço pros meus amigos de Aeronaves Aquara. Deu um dinheiro na barriga ali, aquelas perdidas ali, mas deu tudo certo. Passamos de boa. O problema não é errar. O problema é errar com 30 metros. Esse é o problema. Bom, galerinha. Aqui já praticamente agora a gente vai pegar ali a... A rodovia ali na frente vai... Daqui a pouquinho nós estamos lá em... Em... Guará. Vou parar daqui a pouco pra almoçar também. Deixa o seu like no vídeo. Comente alguma coisa. Algum fato importante da cidade de Araraquara. Algum personagem importante da cidade de Araraquara. Alguma curiosidade que você sabe daqui. E dá seu like no vídeo. Beleza? Um abraço aí, galerinha. Chique, bacanizado. Só o ouro. As rodovias de São Paulo são muito boas, viu? Comparadas com as de outros estados. Pedajados, tudo mais sombrio. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Não tenha medo. Pode comentar. Pode... É... Deixar seu... Suas ideias. Suas críticas aí que a gente vai absorvendo tudo aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tudo aí não dá pra gravar tudo aí. A cidadinha aí. Mas a gente vai gravando aí. Araraquara. Alguns outros aqui. Gravei em Bauru. Jaú. É... Vamos passar ali pro Ribeirão Preto. Então não dá pra filmar tudo. Mas a gente vai filmando um pouquinho. Um abraço aí. Deixa o seu likezinho no vídeo aí. Pra ajudar o canal a crescer. Tá bom? Valeu, galera.